Glória a Jesus, Deus está presente Deus está presente, sempre pronto a nos ajudar Com seus ouvidos sempre voltados a nos escutar Busca Jesus para o Teu coração a verdade Para encher Teu coração de nossa verdade A glória sofre o povo transformado Pela festa de Cristo Jesus Pelo Seu grandioso amor Sobre o mundo de Cristo Jesus O Senhor Estamos conscientes de Sua santa presença aqui Com Seu poder e com graça Ele vai operar Não ficará qualquer luta ou tristeza aqui Pois o Senhor nos levará a sentir o Teu amor Agora somos todos Todo transformado Pela festa de Cristo Jesus Pelo Seu grande louco amor Somos todos de Cristo Jesus O Senhor Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus